Pia, foi mal, sem mancada, não queria ter batido no bebê. Não, parece que eu já me estressei todinho. Sai da minha perto. Sai da minha perto. Pia, desculpe, eu simplesmente não queria ter batido no bebê. Não quero te saber. Se eu te estressei, pô, então tudo bem. Então dá um socão de um go-out, se for, não deve ser. Não, pode ir, pode ser. É tudo que eu quero. Quero? O patrão. O patrão, do nada, do nada virou uma moezinha cuja. Aí ficou vivo. O que que é isso? Tá sentindo, né? Essa mina começou a cantar. O rapaz está aqui. Cadê? Onde, onde? Acho que se for mal um beck, essa música faz sentido. Vamos lá? Já volto, moço.